Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe esse desenho super legal para vocês com a turminha do Pernalonga. Se você também ama assistir o desenho do Pernalonga e dos seus amigos, eu vou parar o vídeo rapidinho para vocês poderem deixarem o seu like. Deixaram o seu like? Ok fofuchos, então vamos começar a clorir. Primeiro vai ser o gatinho Frajola e ele tem o nariz parecido com o de O Palhaço. Esse daqui é o Eufrazino Puxa Brigue, como o nome já diz, né gente? Ele é um bachinho muito briguento. Próximo personagem, claro, Pernalongas, que é o meu personagem predilete desse desenho. Ele é todo cinza e branco, com as orelhas enormes. O próximo então é o Piu Piu e uma das frases mais conhecidas dele é Eu acho que eu vi um gatinho. Esse daqui é o Patolino, os melhores amigos dele são o Pernalonga e o Gaguinho, porém as patas e o bico do Patolino são amarelos. E eu acabei pintando errado, ficou laranja. Esse daqui é o Taz, ele é um diabo da Tasmânia e ele se locomove num redemoinho super rápido e ele devora tudo que ele vê pela frente. E aí por último é o Gaguinho, que é um porquinho muito fofo e como o nome já diz, ele é um porquinho gago. E é isso aí fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também amam a turma do Pernalongas. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!